Fala aí gente, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal E galera, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a como desenhar um cenário, né? Um cenário espacial, né? Com o meteorito caindo É, enfim, é esse mesmo E eu vou estar fazendo lá, galera, com aquele... Com o efeito negativo, né? Da câmera Então eu vou estar pintando aqui o desenho, né? Tudo negativo Igual o vídeo que eu havia feito do Pac-Man que eu vou deixar aí na descrição Como você pode ver, ó, eu acabei ali, né? De fazer ali com o lápis, né? Algumas rochas, né? Agora eu vou estar passando aqui por cima, ó O marrom, né? Pra ficar azul, né? No modo negativo da câmera Eu não fiz a parte ali do lápis, é... Com força, né? Pra não deixar onde está aqui, né? Porque às vezes se eu deixar, acaba ficando, é... Branco, né? Já que é a... A cor negativa Ali, ó... Depois de você ter contornado, né? As rochas Vou estar aqui, ó... Pintando, né? Pegando ali da rocha, eu vou estar... Você vai estar escurecendo e depois vai estar clareando, né? A parte ali do desenho Tô fazendo essa espécie aí de arco, né? Pra ver... Até quanto que eu vou fazer, né? Mais ou menos Aí, ó... Percebe aí, ó... Que eu primeiro aumento a minha força Aí depois eu vou diminuindo Aí eu vou fazer isso daí em toda a parte do desenho Depois de eu ter terminado aqui, ó... Vou estar aqui escurecendo, né? Mais algumas partes Vou tentar ali, ó... Deixar tudo igual, né? Aí depois eu vou estar passando o esfuminho, né? Pra eu poder espalhar esse... Esse marronzinho aí Depois eu vou tentar também dar algumas acertadas aí no desenho Na pintura, na verdade Dependendo do jeito que você fazer Vai ficando cada vez melhor, né? A parte aí da pintura Vocês podem ver, ó... Minha pintura não tá tão boa assim Mas eu tô dando o meu melhor aqui, né? Aí, ó... Pronto, vai ficar praticamente assim, né? Eu acabei aqui de ver com o efeito negativo da câmera Até que ficou legalzinho Agora eu vou começar, ó... A fazer um meteorito ali em cima Ali na parte da direita do desenho Fiz ali, ó... A cabeça do meteorito, né? A lápis, né? E o rastro dele E a parte ali, ó... Do meteorito Eu vou estar... Pintando ela de preta, né? Aí depois eu vou clareando Aí uma parte ali do rastro, né? Do meio do asteroide O meteorito Eu vou estar aqui Passando o preto mais claro Que seria o cinza No caso Depois disso, ó... Vou estar pegando aqui Esse marronzinho, né? O mesmo que eu pintei ali embaixo Aí eu vou estar Passando aqui, ó... Primeiro escureço, né? A parte de dentro do meteorito E depois eu vou clareando A parte de fora Aí, ó... Vai ficar assim Aí agora eu vou estar fazendo aqui Alguns pontos, né? Nessa parte do desenho Pra ser as estrelas Tô fazendo aqui, ó... Em parte, né? Tô fazendo aqui, né? Totalmente espalhado, né? As estrelas Pinguinho por pinguinho Aí depois de ter feito isso Eu vou estar pegando aqui, ó... O laranja E vou estar passando aqui Em algumas partes aí Em algumas estrelas, né? Pra poder dar uma clareada E olha só O desenho vai ficar assim, né? Então, bora aqui Colocar o efeito aqui negativo, né? Desse desenho Vai ficar bem legalzinho Esse cenário, né? E olha só, galera O desenho aqui, né? Depois eu tento arrumar esse desenho Se você gostou deste vídeo E deste desenho Deixe seu gostei E se inscreva no canal Provavelmente O seu desenho pode sair melhor Do que o meu, né? Se você souber Se você souber Pinta bem, né? Até que ficou legalzinho E até o próximo vídeo, pessoal Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!